Ele chegou na cidade, olha aí, ó Tira a trilha da cueca e deixa o som lá O prefeito que vai ser lembrado pra sempre como o prefeito da cueca Chegou na cidade, dê jeito aí Qual o seu comentário sobre isso aí? O prefeito foi liberado por conta do pagamento estipulado pelo ministro lá A fiança de mais de meio milhão Aí ele chega na cidade, é recebido pelos babão Porque pra mim é os babão, secretário, família, tal, 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 né? Qual seria o seu comentário sobre isso aí? Hein? Me diz aí Só aquela queima de fogos ali, meu pai Eu contei pra lá de quase um minuto de queima de fogo Quanto é que custou aquilo ali, hein? Tanta gente passando necessidade Será que alguém passando necessidade aí na cidade? Hein? Cidade do Iraúna, né Cacau? Cidade do Iraúna Se o prefeito, excelentíssimo, quiser falar, se pronunciar Eu coloco aqui a nossa produção, a nossa redação à disposição Cerca aproximadamente aí, olha aí, ó, ó, ó Os babão Voltamos agora e quem quiser falar de mim, que fale Isso é uma vergonha pra gente, pra nossa Paraíba Voltar dessa forma aí Segura a cueca aí, Maga, por favor Ó, nosso portal T5 tá chamando aqui